Nasrã, com seus 94 mil habitantes, é a cidade mais populosa da República da Ingushetia, no sul da Rússia. Fundada em 1781, foi capital da Ingushetia entre 1991 e 2000, até ser substituída por Magas. Por se localizar em uma região historicamente conflituosa do Cáucaso Norte, Nasrã é uma cidade pouco visitada por estrangeiros ou mesmo pelos russos. Na primeira década deste século, foi palco de ataques e bombardeios causados por conflitos políticos que deixaram a cidade bastante desgastada. Há pouco mais de três anos, grandes manifestações chegaram ao conhecimento público por causa da disputa de terras na fronteira da Ingushetia com a Chechênia. Os pontos turísticos mais visitados são os diversos monumentos que refletem as guerras. O povo é apaixonado por suas tradições culturais e eventos relacionados, possuindo uma rica história nas artes, com destaque nas áreas de música, dança, escultura em madeira e contação de histórias, como narrativas épicas, contos folclóricos e provérbios. Ao longo da Idade Média, missionários cristãos da Georgia foram bastante ativos em levar o Evangelho para a Ingushetia, o que se pode verificar em evidências como ruínas das igrejas, janelas em forma de cruz, em algumas torres de pedra e a origem georgiana dos nomes Ingushetia para os dias da semana. No entanto, a maioria do povo se manteve essencialmente pagã até o início da conquista do território pela Rússia. Posteriormente, o Islã foi associado à resistência contra a conquista russa, o que levou os Ingushis a se converterem à religião islâmica. Os Ingushis são considerados um povo não engajado, com 99,99% professando o islamismo sunita e apenas os 0,01% restantes professam o cristianismo. Infelizmente, hoje não há nenhum movimento de plantação de igrejas no país. Embora haja relatos da existência de algumas poucas dezenas de Ingushis seguidores de Jesus espalhados pelo território da Rússia, não temos informações de que já exista uma comunidade de fé onde possam congregar. Há somente porções da Bíblia traduzidas para o seu idioma original. Porém, existem recursos disponíveis para a evangelização na língua Ingushis, como o filme Jesus e as histórias de Jesus em áudio. Oremos Clame pelo povo de Nazirã, que ainda não teve oportunidade de ouvir falar de Jesus. Que os Ingushis tenham sonhos e visões que os levem a questionar quem é verdadeiramente o profeta Jesus mencionado no seu livro sagrado. Peça que o Senhor traga a paz, que só é possível em Cristo, ao povo da Ingushete e a toda a região do Cáucaso Norte. Que Deus dê sabedoria aos governantes daquela região e incline os corações a ele. Clame para que o Senhor envie trabalhadores, pessoas valorosas, cheias do Santo Espírito e de fé, para espalhar as boas novas na Ingushétia. Ore para que os Ingushis tenham acesso à palavra e demais recursos existentes no seu idioma, para que saibam que Jesus os amou tanto que por eles morreu, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Clame pelos poucos seguidores de Jesus em Nazirã, que o Senhor os fortaleça, que lhes dê ousadia para falar de Jesus aos familiares e clãs. Peça que 10% do povo de Nazirã venha a conhecer e a se render a Jesus até 2030. A continuada por você deve contextos de Jesus aos familiares e clãs. que amanhã a conhecer e ياatoan venha a ter好好 e alto onde os trabalhos de Nazirã venha a conhecer. Peça que 10% do povo de Nazirã venha a conhecercher e mostrar no seu red Economics Ren毒amento de Samoa.